Simvaldo de Oliveira, de 47 anos, foi preso na Bahia, onde se escondia na casa de parentes. Ele foi surpreendido por policiais no momento em que sacava dinheiro em uma agência. O pedreiro confessou ter matado Jaqueline Maria Conceição de Oliveira, de 24 anos, em maio deste ano. O corpo dela foi encontrado às margens da BR-060 entre Goiânia e Abadia. Ela estava seminua e com marcas de estrangulamento. 30 reais. Esse pode ter sido o estupim para o assassinato de Jaqueline. Simvaldo contou para a polícia que ela o procurou para fazer um programa por 30 reais. Ele topou. Os dois foram até uma distribuidora, onde passaram a noite toda bebendo. Depois, Simvaldo levou Jaqueline para a casa dele. Lá ela mudou de ideia e aumentou o valor cobrado pelo programa. 50 reais. Ele não concordou. Os dois começaram a brigar e, durante o desentendimento, o pedreiro asfixiou a mulher. Na delegacia, Simvaldo pede desculpas à família da vítima. Eu só peço desculpas à família da pessoa, né? E quero falar que eu estou sendo acusado de estrupe, porque eu não estrupei ninguém, não preciso disso. O pedreiro vai responder por homicídio duplamente qualificado. Ele está preso temporariamente, já foi representado pela prisão preventiva dele, que deve sair nos próximos dias, né? Ele vai responder por homicídio qualificado, pelo fato de ser o feminicídio, que é uma qualificadora, e também pelo modo cruel que ele a matou por asfixia, que é outra qualificadora também.